Ok. Ah, minha cabeça está acordada, então a gente vai ter que ficar assim. Eu tenho uma cadeira nova, então eu posso gravar sentada na cadeira, não no chão, como eu costumava fazer antes. Esse vídeo é um pouco diferente, porque não é uma lista, não é nada do que eu já tinha feito, também não é uma resenha. É eu comentando sobre dois últimos livros que eu li, que mexeram muito comigo, que foi Precisamos Falar Sobre Kevin e As Virgens Suicidas, que foram dois livros que vão falar sobre temas muito pesados, de um lado suicídio, do outro lado assassinato em massa por crianças. Vão contar de uma perspectiva diferente, que eu não tinha visto antes, então ele vai trabalhar sobre esses assuntos com outros assuntos juntos, e tudo de uma forma, não sei explicar, mas é muito legal, tá? Eu tinha lido Precisamos Falar Sobre Kevin I, é um livro que vai contar sobre a perspectiva da mãe, depois de toda a atrocidade que aconteceu, que o menino foi lá na escola e matou geral, ele escolheu a dedo das pessoas que ele ia matar e matou. Então ele foi preso, e daí muitas coisas aconteceram, então vai contar sobre a visão da mãe, depois de tudo isso, mandando cartas pro pai. Esse pai a gente não sabe o que aconteceu, então a gente vai vendo desde o começo, sabe? Desde antes, quando ela tava casada, e ela pensou em ter um filho, e daí eles tiveram, e ela vai contar todo o processo antes da gravidez também, e da gravidez, e quando o menino foi crescendo, que ele era muito estranho, e ela vai relatando essas coisas que o pai não tinha percebido antes, entendeu? Ela vai contando, é como se fosse um desabafo dela, que ela nunca tinha contado pro marido, e ela vai falando nas cartas. E do outro lado, as virgens suicidas, vai falar sobre a visão dos vizinhos perante as cinco irmãs, que eram vizinhas ali, entendeu? Vai falar sobre esses meninos, e é muito interessante, porque esse livro, ele tem um narrador misterioso, porque ele vai fazer parte dos vizinhos, só que você não vai saber em momento nenhum o nome dele, onde ele mora e qual dos vizinhos ele é. Ele vai contar, pois, de muitos anos que aconteceu o suicídio das cinco meninas, e... então ele vai ter entrevistado várias pessoas que fizeram parte ali da vida das meninas, ele vai juntar fatos junto com os outros meninos ali. É um narrador meio Deus, porque você não sabe quem ele é, ele tá ali perto, ele sempre tá presente, só que você nunca sabe quem ele é. Eu achei isso muito interessante, sabe? Eu achei o jeito de escrita muito legal. A visão dos vizinhos meninos, que eles tinham idade meio de 16 anos, 17 aí, eles são muito fissurados por essas irmãs, essas cinco irmãs, que são cinco meninas muito bonitas, muito misteriosas, que elas parecem serem inalcançáveis, porque os pais delas são muito rigorosos, eles não deixam ela sair de casa direito, é tudo muito controlado, sabe? Então eles têm... todos eles têm esse crush enorme por essas meninas, e eles vão tentando descobrir o que acontece, e como chegar perto delas, e... Sabe? Essas coisas assim. Então, assim, é muito interessante, porque eles tratam as meninas como se fosse, tipo, Deus, entendeu? Por cada coisinha mínima que elas fazem, que toda garota normal fazem pra eles, nossa, é demais, sabe? E eu achei isso muito legal, eles vão contando sobre isso. E na história das virgens suicidas, a irmã mais nova se mata numa festa, e eu não sabia disso, eu li o livro sem saber direito o que tava acontecendo, então foi muito legal essa parte. Ela se mata, pois as outras irmãs acabam se matando todas elas no mesmo dia, o que é muito estranho. Então é um livro muito pesado, vai falar sobre esse tipo de coisas. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, porque são temas muito pertinentes, que eu gostaria de vir pra fora, tá? Então é por isso que eu tô aqui conversando com vocês sobre esses livros, porque são muito legais. O que me chamou muita atenção foi pais dessas... dessas duas histórias, entendeu? De um lado a gente tem essa mãe, que sempre soube que o filho dela era estranho, que ela não conseguia conversar com o pai, porque o pai, ao invés... Porque assim, a mãe, ela sempre soube o que era o filho dela, entendeu? Ela nunca teve... ela nunca teve fantasias nem sonhos de como seria o filho que ela ia ter, entendeu? Ela teve o filho e ela aceitou aquele filho, e não teve nenhuma expectativa de como seria, sabe? Ela sempre vai saber como era o menino, ao contrário do pai, que sempre teve expectativas muito grandes de ter um filho, tipo, bem americano, que gosta de beisebol, que, sabe? Essas coisas bem americanas mesmo. Então ele não vai enxergar o filho como ele é, porque o menino vai começar a mentir pra ele também, né? Nas suas atitudes, porque ele tem essa expectativa e o menino descobre que ele tem essa expectativa. Então ele vai agir conforme as expectativas do pai, então o pai nunca vai saber quem é realmente o filho dele, porque ele não vê o menino como ele é. Então, tipo, as vezes que o menino mostra como ele é, o pai inventa uma desculpa, tipo, Ah, ele fez isso por causa disso, disso, disso. Não, porque ele é um menino sociopata, sabe? Então, isso é muito interessante. E do outro lado, a gente tem as virgens suicidas. Elas têm uma mãe muito, muito, muito rigorosa. Rigorosa com vestimenta, rigorosa com quem vai sair, rigorosa com... Não vai ficar em casa. E isso não adianta nada, porque as meninas, elas fazem o que elas querem, do tempo que elas querem. Então, assim, não adianta muita coisa, sabe? E do outro lado, a gente tem esse pai, que ama muito essas meninas, só que o sonho dele sempre foi ter um menino. Então, assim, ele tá numa casa com seis mulheres. Ele se sente um pouco, né, aprisionado ali, com aquele mudo feminino. E ele gosta muito das meninas, só que ele não tem tanta voz, assim, na casa por causa da mãe. A mãe tem essas regras muito rigorosas e ele não consegue. Até tem um momento que um dos meninos tenta chamar a Lux pra sair. E ele falou, mesmo que ele quisesse, mesmo que ele deixasse, ele tinha que conversar com a mãe e tal. Então, depois que o suicídio da primeira menina acontece, ele vai sofrendo muito, porque a mãe sempre foi muito trancafiada em casa, sabe? O livro vai dizendo que ela tem uma tristeza ancestral, sabe? Como se ela tivesse um peso muito grande nas costas. E isso meio que passasse um pouco pras meninas, como que as meninas tivessem essa dor muito grande, que ninguém consegue entender de onde vem, o que que é. É muito interessante porque ele consegue mostrar que a mãe das meninas amava elas muito, mesmo educando as meninas do jeito bem bizarro, que foi um dos motivos de suceder os suicídios. Então, isso é muito interessante. E do outro lado, a gente tem esse pai que ama as meninas, que tá vendo as coisas desgringolar, só que ele não tem voz pra fazer alguma coisa. E depois, quando acontece tudo isso, os meninos vão fazer as entrevistas. O pai é o mais aberto, mais que fala sobre as coisas. E a mãe é uma que... eles vão falar que ela deu uma entrevista num trem, assim, tipo, bem rapideque, sabe? Ela não tava afim de conversar sobre isso. Então, parece que ela é uma mulher que tem muita coisa guardada e ela não trabalhou todas as coisas. Então, isso é muito ruim, muito prejudicial, realmente, quando você vai criar umas crianças, eu acho, né? Temos aqui a visão de uma menina de 21 anos, né? Então, é muito triste porque a gente pode ver que várias... pode imaginar, né? Porque a gente nunca sabe exatamente. Então, a gente pode imaginar quantas vezes podia ter feito ações diferentes pra ocasionar um final diferente do que a morte das cinco meninas, sabe? É interessante também uma parte desse livro que a mãe, ela meio que trancafia todo mundo dentro da casa. Então, a única conexão do mundo que as meninas têm é o pai que trabalha na mesma escola que elas estudavam. Então, ele sai e volta, ele traz doces e coisas. E ele é demitido porque, claro, depois do suicídio da menina, a família inteira quebra, né? Porque é uma coisa que... ela era muito novinha, ela tinha 13 anos. Então, a família inteira sofreu muito com isso. E esse pai sofreu muito, muito, muito calado. Porque ele era a conexão com o mundo, entendeu? Enquanto a mãe sofreu calado, trancado no quarto, ele tinha que trabalhar e tentar manter a casa. Mesmo que não deu. Então, ele tava lecionando e tal. Então, tinha muito preconceito de que, ah, se ele não conseguia dar conta de criar as filhas, como é que ele ia dar aula pras pessoas. Então, isso foi muito triste, sabe? Eu me empatizei muito com esse pai porque deu muita dor. Porque, assim, ele tava tentando muito e eles demitiram ele. Então, no final, ele acabou trancafiado também nessa casa. E meio que as pessoas chegaram no limite delas ali. Então, foi muito triste. Então, do outro lado, o Kevin. A gente tem essa mãe que não tava preparada pra ter filho e teve filho. E ela tentou mostrar de todos os jeitos que aquela criança era esquisita. Juntou um pouco dela não querer ter filho e do filho ser estranho mesmo. Porque, desde pequeno, ele não mostrava empatia nenhuma. Ele foi uma criança como se... Ela conta que... Como se ele não tivesse vontade nenhuma de viver, sabe? E depois ela vai ter outro filho que vai ser totalmente o oposto do Kevin. Que vai querer super viver. É muito emotiva, muito sensível. Muito ser uma pessoa que vai muito ter feliz por qualquer coisa. Porque ela tá muito feliz de estar viva, umas coisas assim. Então, é muito legal esse oposto. Que a gente vai vendo que, primeiro, a gente vai achar que o pouco é culpa é da mãe. Porque sempre, quando acontecem essas tragédias, a gente acha que é culpa é da mãe. Porque... Porque o cara foi lá matar. Porque não teve educação, não sei o quê. E a gente vai vendo que, talvez, as coisas são muito difíceis. Porque, às vezes, pessoas são diferentes. E mesmo na criação que tiverem, elas vão acabar fazendo as merdas mesmo. Até no terminado ponto do livro, a gente vai achando que é culpa é da mãe. Depois ela tem essa outra filha. A gente vai vendo que não. Porque ela é uma ótima mãe. Só que essa criança é quebrada. Então, assim, não teve jeito. E, talvez, se o pai tivesse aceitado o filho como ele era, vindo que ele era ruim. Talvez tivesse internado a criança e não tinha chegado nesse ponto. A gente vai ver que ele achava que o jeito de ter alguma importância ou de ser famoso seria matar. É muito interessante a gente ver a perspectiva do Kevin do outro livro. A gente vê que ele tem umas ideias muito erradas. Então, ele passa a vida inteira dele sem vontade de viver nenhuma, sabe? Ele não tem empatia com ninguém, ele não tem nenhum... Ele não tem nada que se importa, sabe? Ele não se importa com nada. Então, isso é muito interessante que até a gente vai ver que quando ele tinha, acho que uns 5 anos, ele tinha um brinquedinho, uma arminha de água e ele ficava espirrando aqui em todo mundo e começava a irritar geral. E a mãe dele foi lá e quebrou o negócio, escondeu o negócio. Daí ele ficou muito triste porque era uma coisa que, realmente, ele se importava com aquilo. Ela vai contar que foi a primeira vez que ela puniu ele de verdade porque, realmente, ele se importava com aquilo. Então, ele ficou mal. E é claro que, depois disso, o pai vai falar e deu o brinquedo de volta pra ele porque ele era meio idiota, né? Esse cara. E daí, depois disso, vai contar que o Kevin não se importou com mais nada. Então, não tinha como você punir uma pessoa que não tem empatia com nada. Então, assim, se vai trancar no quarto, tá? Ele não tá nem aí. Vai tirar os brinquedos, tá? Ele não gosta dos brinquedos. Então, assim, é muito difícil. É um personagem muito fictício, do tipo, que a gente não consegue... Não sei explicar, gente, é muito estranho, é tudo muito esquisito. E outra coisa que eu fiquei pensando também, que eu precisava conversar, foi que essas cinco meninas que, tirando esse suicídio bizarro de todas elas, eu gostei muito da forma como ele criou essas cinco irmãs. Criam entre si, tipo, uma sociedade secreta, sabe? Então, elas são muito unidas, elas são muito juntas. E é como se elas fossem parte. Sabe quando a árvore tem raízes e cada raiz tem uma outra árvore? Então, parece que elas são conectadas e isso é muito legal. E eu gostei bastante. Então, assim, tô divagando sobre dois livros que eu li mesmo, porque eu precisava falar e isso aqui é um canal literário. Então, assim, obrigado por ouvir até aqui. Queria saber se você leu esses livros pra conversar ali embaixo, pra gente discutir um pouco esse tipo de coisa. Desculpa se você acha que eu dei algum spoiler, mas é porque eu precisava falar mesmo, tá? Era isso. Obrigada por ter assistido, tá? Beijão e até o vídeo que vem.